É só pra você sentir um gostinho de Quero Mais, porque ela já tá com a gente aqui, Nani People. Vem pra cá, Maricotinha, olha só. Olha ali, ó. Que mulher maravilhosa. Olha só. Tudo bom, Nani? Seja bem-vinda. A tarde é nossa. Muito prazer. Maricotinha, que saudade, meu amor. Um beijo gostosa. Beijo, minha linda. Um beijo. Prazer, Maristé. É, muito obrigado também ao Leão, porque na verdade ele que teve essa epopeia de ligar aqui pro SBT, pra saber se o Ibama me liberava ou não, e deu tudo certo. É? Marraio, Nani People, que prazer então te conhecer, poder conversar aqui com os catarinenses. Eu sei que você já veio muito aqui pro nosso estado, mas a gente tá curioso. Eu tenho paixão, eu tenho paixão por Santa Catarina. Gosta muito daqui? Florianópolis e tal. Eu tenho grandes amigos aí. O Luiz da C5 é um querido produtor. O Majestic aí é minha casa. Não, eu tenho pontos pitorescos aí, entendeu? O Nostradamus, que eu amo de paixão. Inclusive, eu devo estar aí em Floripa no dia 9 e 10 de junho, naquela casa de sandáculo Floripa Comedy Club, que eu deveria ter ido em fevereiro. Não fui devido às restrições de público 25%, pois veio a pandemia de novo. A gente em São Paulo parou tudo, não andou pra nada. Então agora vamos retomar, começa a fazer um filme essa semana. Em junho eu estarei aí, quarta e quinta-feira. Ai, vou ver, vou lá te ver, Nani. Vamos trazer a Nani pra brincar do balão aqui. Não, não. Tem medo de balão, Nani? Amor, o balão, não sei se você tá vendo matéria minha na Hebe. Isso aí foi uma matéria que eu fiz na Amazônia pra Hebe, você acredita? Fiquei cinco dias no Hotel Selva, meu bem. Foi uma loucura. A Hebe, na verdade, foi meu divisor de águas na minha vida. A Hebe é feito uma sociedade brasileira. Inclusive deve sair agora um documentário com pessoas dando depoimento sobre a Hebe. Pessoas que o ano passado, atrasado, teve o filme, teve a série. Agora deve sair um documentário com pessoas que conviveram com a Hebe. Bem legal, entendeu? Foi emocionante. Eu fiquei seis anos e meio, quase sete anos na Hebe, que me apresentou pro mundo. Eu fui a Portugal três vezes pela Hebe. A Hebe me apresentou pra sociedade brasileira, uma querida. Então tá, daqui a pouco quando ele volta com a gente, inclusive a gente vai relembrar essa tua viagem lá pra Amazônia, né? A gente tem imagens aqui, a gente vai mostrar pro pessoal de casa. Então já já você volta. Você disse que ia fazer alguma coisa em casa aí e depois voltava, né? Eu ia fazer um arrozinho, mas sabe que o novo normal é isso. A gente sempre vai fazer live. Olha o que acontece. Olha aqui pra você ver a situação do Brasil. Olha, já que é colo, entendeu? Ah, o cachorrozinho teu, Maria! A criatura... Ô, Nani! Oi? Esse daí é o Aquiles? Esse é o Aquiles José, meu bem. Eu tenho uma bem parecida. Eu sou fã do Aquiles, sou sempre ali acompanhando, viu? Não, o Aquiles faz uma coisa. O Aquiles eu resgatei, tudo resgatado. Mas o Aquiles, de tanto eu fazer live, acostumou na pandemia a ficar no colo. Então eu sento pra comer e ele acha que é live. Ai, que fofura! Vamos voltar daqui a pouquinho com a Nani, então? Vamos voltar com a Nani e Jajai daqui a pouquinho. Então, Nani People, a tarde é nossa! Valeu, Mayane! Vamos voltar a conversar com a Nani People agora? Vamos conversar com a Nani People. Cadê ela? Maravilhosa a Nani People agora sim. Vamos bater um papo. É estilosa essa mulher, né? Tá sem o áudio dela? Tá sem o áudio, calma. Agora sim. Agora sim. Sim? Eu não posso fazer o VRA... Eu não posso fazer o VRA... Sabe por quê? Ih, gente, pera aí. Deu B.O. Calma, não tem problema. Antes da Nani chegar e bater papo com a gente aqui, eu separei uma participação. A Nani, pra quem não sabe, ela estreou na TV na década de 80, no Comando da Madrugada. Mas foi a Hebe Camargo que colocou a Nani People na casa dos brasileiros. Ela apresentou a Nani pra família brasileira. E olha só uns trechinhos da Nani People na Hebe. Olha só. Vem cá, queridinha. Vamos dar uma... Olha! Que bonita! Você, por exemplo, eu vejo daqui, querido, que você não tem a menor vocação pra marido, mas pode se dar muito melhor como amante. Eu li essas estatísticas e as pessoas de 60, 70 anos, eu tenho mais de queda. E aí eu decidi andar trepado pra eles se evitavam, né? Explica direito o que é o tiro da macaca, Dom Raimundo. O tiro da macaca diz que quando a pessoa não se casa com... Até com 20 anos, já pegou o tiro da macaca. Eu levei uma rajada de macaca, então, se eu for metralhador. Tô pensando numa coisa bem gostosa. Vou te comer, hein? Ai, que Deus do céu, deixa eu ver. Vai, martiga, martiga. Gimindo no armário, cama que tosse ou estante que espirra, com certeza você é um forte candidato a frequentar esse reduto maravilhoso que é o Reduto Familiar de Corvos de São Paulo. Foi, Eben! Ai, que maravilha. Palmas pra Nani People. Tá aí, Nani People. Nani, a gente acabou de exibir aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente, quando você começou... Travou? Travou? Não tem problema. O que a gente viu aí foi a Nani, quando ela começou ali com a Hebe, né? Vocês viram? Ela era repórter da Hebe. Ela foi a única repórter contratada da Hebe. Olha só! A única repórter. O que ela comeu ali? Eu acho que era uma lesminha. Era uma lesma. Era uma lesma. Tirou do outro da madeira e pá. Será que ela engoliu cobra lá também? Não, né? Não, não. Acho que não. Coragem, hein? Coragem. Porque a Nani People é mulher de engolir cobra. Ela não foge da cobra, não. Mas ela já fez várias participações no SBT, né? Já, inclusive na Praça Senossa. Teve um que eu separei aqui, que é quando ela participou com a Vera Verão. Ah, que duas. Que duas. Vamos ver. Eu tenho vontade de te xingar. Olha. E me xinga do quê, docinho? De tia pudim. De tia não. Peraí, tia. Que isso? Corpinho de 18, libido de 15. Que tia o quê, querida? Você não vem, não. Você não mexe comigo, é que você não me conhece. Eu sou capaz de te afogar. Socorro! Socorro! Eu tô morrendo afogada. É muita bicha com uma peça só, tá? É uma bicha não! É, que que é? Eu sou quase uma... É bica má. Criança é quase, sou Lebrão! Jorge Lafon, outro grande ator, né? Que encontro maravilhoso, gente! Olha, que show, show! Nani, enquanto eu tava se preparando aqui, tava relembrando aqui a sua passagem no programa da Hebe como repórter, né? Que foi a única contratada do programa. E também na Praça Nossa, mostramos você com o Jorge Lafon. Eu fiquei, em média, acho que quase 14 anos no SBT. Eu fiquei... O SBT me apresentou pro Brasil, na verdade, né? Eu tinha vindo do Goulart de Andrade da Manchete, que tinha fechado. Tinha ficado um ano pouco na Mauni Júnior e voltei pro Goulart na Gazeta. Aí, quando eu saí do Goulart de Andrade, eu fui pra Hebe. E a Hebe me apresentou, assim, pra sociedade brasileira. Aí, depois de sair da Hebe, eu fiquei quatro anos na Praça Nossa. Aí, saí da Praça, fui fazer o Cante Se Puder. Que foi um programa que eram 13 programas, temos 80 programas. Então, foi um presente. E a Hebe me possibilitou uma coisa que, hoje em dia, a TV não faz. São links ao vivo. A gente saía, eu tinha três minutos pra levantar a pauta, passar a matéria e arrematar o final da matéria toda. E, assim, eu viajei o mundo com a Hebe. Eu fui pro Portugal três vezes, eu fui pro Brasil inteiro com a Hebe, com a Mago. Fui pro Japão, depois, também, fazer show. Show lá e tudo. Fui três vezes no Japão e fazer matéria também. Então, assim, a Hebe me apresentou no mundo, entendeu? Tanto que eu só voltei a ser repórter depois, pra Xuxa, porque eu não poderia fazer qualquer programa depois de tudo que a Hebe me proporcionou de fazer, entendeu? Foi um sonho que eu vivi, mesmo. Ô, Nani, você já teve essa participação toda no SBT, né? De anos aí. E agora, atualmente, você está no SBT também, né? É, eu estou fazendo o Júlio do Ratinho. Porque eu notei com o Ratinho um caso de amor, na verdade. Porque eu comecei o Júlio... É, é um caso de amor. Porque, assim, desde 98 eu conheço o Ratinho. Eu fazia o Júlio do Ratinho em 98, fazia a Gazeta e fazia o Ratinho em 99, por aí. Tanto que ele ficou um tempo afastado. Eu estava no programa, quando eu resolvi tirar o programa do ar. Ele ficou um tempo afastado, fora do vídeo. Pois notou. E nesse interim, todas as vezes que eu fui lá como convidado, eu ganhei um grande amigo, que é de Curitiba, que é o Murilo, que é produtor dele. Que, na época, o Murilo era produtor lá em Curitiba, que eu fiz o Rizorama há 10 anos de Curitiba. E conheci o Murilo lá. E hoje o Murilo é o braço direito. Aí, quando eu terminei a novela e fiz o Popstar na Globo, eu fui dar uma entrevista. Veio a pandemia, minha vida foi desplugada da tomada, como de todo mundo, né? Eu estava com N projetos, outro filme para fazer, ser lançado dois filmes. Inclusive, não vai ser lançado agora, quem vai ficar com o Mário. Nossa, dia 20 e pouco, 23 agora, acho que ia ser lançado. Tudo atrasou um ano. Aí fui dar uma entrevista no Danilo Gentino, dia 7 de setembro. O Murilo descobriu que ele estava lá. Falei, você toparia fazer aqui o Ratinho hoje? Falei, topo, foi o maior prazer. Fui, e aí acertamos um acordo verbal, que eu posso fazer o Ratinho, desde que, assim, se pintar uma novela, pintar uma coisa, eu posso fazer também, entendeu? Eu tenho um contrato de exclusividade. Eu tenho um contrato de caixinha de gravação. E sou muito feliz lá. E a bancada está divertidíssima. Mano 10 ou 1.000. Hoje, por exemplo, tem. Aí veio Sônia Abrão, veio Sônia Lima, veio Ovelha. E aí o programa abre, a gente não sabe o que vai acontecer. Será que eu paro e falo, meu Deus, pra onde vai mais? Eu não sei pra onde vai. Mas a Nani People, ela é muito entendida de música. Ela sabe quem canta bem. Ela canta bem, que eu sei. Eu não sou uma cantora, eu sou uma atriz que canta. Eu sou tanto que eu sou um copo e tal. Mas entende. Não caiu ali, assim, do nada, né, Nani? Eu quero aqui, ô Nani, dizer... Eu conheci a Nani People aqui no Majestic, como ela diz, que é a casa dela, aqui em Floripa. E depois a gente foi com uma van almoçar lá no Ribeirão da Ilha. Eu queria que ela contasse o caos que agora travou. Ela foi simbora. Foi um evento, né? E aí, gente, foi muito legal, porque ela é de uma simplicidade, gente. É, sim. Que quando a gente chegou dentro da van, que eu cheguei ali, ela abraça todo mundo, ela acolhe, ela conversa. Ela é esse jeitão aí, ó. Bem despachada, engraçada. Ela é de macho. Eu amo. Eu amo essa mulher. Eu vou contar um negócio aqui. Na sexta-feira, quando eu liguei pra ela, pra marcar a entrevista pro programa aqui, me atendeu de uma forma tão educada, tão pra cima. E sem eu ter mesmo me apresentar. Ela me atendeu. Oi, tudo bom? Depois que eu falei quem eu era, pra onde que era a entrevista, enfim. É querida, né? Olha as mensagens aí chegando, ó. É, a gente vê. Ó a Marinette. Beijo, Marinette, querida. Oi, Nani. Sou tua fã. É maravilhosa. Cantando, então. É um show. Nonde que ela canta? Tá vendo? Ah, que legal. Ela diz que é uma atriz que canta. Ela canta. Ela é atriz. Ela é cantora. Ela é tudo. Essa mulher. Maravilhosa. Linda. Voltou a Nani. Voltou a Nani. Voltou a Nani. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A conexão cai, volta, tal. O negócio é assim. Eu acho que assim. Ah, eu sou mineira. Estou em São Paulo há 36 anos. São Paulo é a minha cidade de coração. Que me fiz em São Paulo. Recebi o título de cidadã paulistana até. Mas em Minas tem um provérbio que fala. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Eu tenho, por mim, outra coisa. Quem não se faz claro, não se faz entender. É. Então, quando você faz 40 anos, você descobre que a metade da ampulheta da sua vida caiu. Com 50, então, meu bem, é it's now or never. Então, não dá para se perder tempo com mesuras, preâmbulos que você acha que pode vir a ser. Tem que estar sendo. O pessoal fala, ah, porque essa pandemia se viu pessoal, se realinhar. Se viu para nada. Porque quem é ruim vai continuar ruim. Quem é inconsequente vai continuar inconsequente. Quem achar que pode fazer aglomeração no gererê internacional, vai fazer. Porque quem é canalha, é canalha. Agora, quem é do boi, tem que ser do bem, meu bem. Então, se eu tenho que fazer a carreira de direitinho. Minha mãe falava assim, ó. Você andando na linha, o trem pega, vai andar no mato e a cobra não pica. Pois é. Ô, Nani, você está falando em pandemia. Isso mesmo, Nani. Perfeito. Você está falando em pandemia. Na semana passada, infelizmente, a gente perdeu um grande nome do humor nacional, que é o Paulo Gustavo. Para você, que é humorista, que está na televisão há tanto tempo, que abriu também espaço para outros que viessem na televisão. O que ele representou, no seu ver? O Paulo Gustavo foi um grito de libertação, um grito de liberdade. Eu sou de uma geração anterior ao Paulo Gustavo, né? Eu tive como musa, como modelo de inspiração e de libertação, Rogéria. Que, inclusive, pouca gente sabe, o último show que Rogéria fez na vida foi aí em Floripa. Nós fizemos o aniversário dela ali lá perto de Camboriú, Itajaí. O aniversário dela fizemos em Itajaí. No dia seguinte, o show dela fizemos aí em Floripa, com Luísa Cessinho produzindo. Depois, ela até estava com uma... Tive uma irritação no rosto. Ela achou que era coisa de maquiagem, mas não. Já era coisa do sangue, do rim, que estava já dando impureza no sangue. Então, estava dando umas alergias. Tanto é que ela foi internada com infecção urinária e acabou falecendo depois de câncer. Então, eu sou da geração anterior. Agora, o Paulo Gustavo chegou em plena, vamos dizer, pós-modernidade aí, com o governo autoritário e tal. E mostrou, por A mais B, que todo mundo tem o direito de ser, estar, permanecer e ficar de acordo com a sua natureza. Ele pregava muito isso. Você vê que ele rompeu barreiras enquanto a sua homossexualidade. Ele rompeu barreiras quando quis ser pai com o namorado dele. E a doutora fizeram a tal da insinuação artificial nos Estados Unidos. Não pode no Brasil. Estados Unidos pode, foram lá, fizeram. E mais, ele conseguiu romper barreiras familiares, de conseguir fazer a dona Hermínia ser vista por todo o clã brasileiro e ser querida e respeitada por isso. Então, o Paulo é mais que humorista. O Paulo é um libertador de pensamentos e posturas. É verdade. Ai, gente, que honra. Que honra receber. A gente queria ficar conversando a tarde toda, a Carla. Ela é um livro, um ensinamento de vida, de humildade, de talento. Nani, querida. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço muito. Eu falo sempre assim, a Rogéria me ensinou isso. Você sabe que casa bonita e comida típica tem em todo lugar. O que faz lugar diferente do outro lugar são as pessoas do lugar. Então, por exemplo, tem o Luiz Acessin, que é um produtor querido, que eu conheci em Curitiba, anos atrás, quando eu vi em Portugal. Então, quando você fala de um lugar, você não pode se pesar só no ponto turístico, você pensa nas pessoas. São pessoas, como diz a música da Elba Ramalho, toda pessoa sempre é a marca das diversas marcas de outras tantas pessoas. Então, por exemplo, quando eu encontrei com a querida no Festival de Humor, há uns quatro anos atrás, quando ele falou dela, eu falei, eu lembro dela, no Festival de Humor que nós fizemos, ela faz um personagem super engraçado, tem uma retórica muito engraçada de falar. Obrigada, minha linda! Beijo, Nani! Então é isso, é isso, que fica um beijo. Hoje tem ratinho e espero vocês às 9 e 10 de junho no Floripa Comedy Club, que é um clube que está se sustentando com todas as diversidades que a gente está tendo passado com essa pandemia. E a gente quer a Nani aqui quando ela vier em Santa Catarina. Vem aqui, vem aqui, na tarde é nossa. Beijo!